Fala pessoal! Galera, hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês o editor do Futebol Manager 2016, o FMRTE, que é o famoso editor em tempo real. Bom pessoal, depois de procurar, pesquisar em vários fóruns e sites, eu consegui o editor para a versão do meu FMRTE. A versão do meu FMRTE é 16.3.2, eu encontrava ela, porém eu não encontrava um crack que era acessível ou senão uma licença que era ativa. Então depois de muito procurar em fóruns, eu achei num fórum, eu me esqueci qual que é, e eu encontrei esse aqui ó, FMRTE 16.3.2, Build 38. Bom, essa versão aqui desse FMRTE funciona, se eu não me engano, até a 16.3.1. O meu FMRTE, ele é 16.3.2, então vou mostrar pra vocês como que faz pra ativar ele. Bom, ele vai vir compactado aqui, tá em Winrar, vocês só botam em extrair aqui, que ele vai criar esta página aqui. Aí vocês vão abrir a página e ele já vai vir pré-instalado, vai vir esses 26 itens, você não vai precisar instalar nada. Vendo esses 26 itens aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer, vamos vir nesse aqui ó, Server Emo. Executar como administrador ele, pra não dar erro, e ele vai abrir esta página aqui. Bom, e aqui em Server Emo, vocês apenas vão ver o seguinte, se aqui em Log, em Server Emo Enable, ele tá True. Se tiver True, não precisa mexer mais nada nele. Se ele tiver Server Emo Enable False, vocês clicam aqui ó, Stop Emo, que ele vai mudar pra True. O importante é que ele tem que estar em True. Depois de aberto isso, verificado se ele tá em True, nós vamos executar o FMRTE, esse aqui, como administrador, pra não dar erro. E aí ele vai nos abrir. Qualquer coisa que abrir no seu FMRTE, quando você abrir ele, vocês fechem e cliquem em Cancel, ok? Aqui é a página inicial dele aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em cima em FMRTE, definições. Em definições, ele vai nos mostrar a aba de configurações, e aqui em aba de configurações, lá embaixo em FMRTE, licença, a minha licença já está instalada. Eu não consegui desativar ela pra mostrar pra vocês como que ela funciona. Mas a de vocês é o seguinte, a de vocês vai estar aqui, ativar. Bom, o que vocês vão fazer? Em ativar, vocês vão clicar, e ele vai abrir uma janela com três opções. Vocês selecionem a primeira opção, que é pra ativar uma licença online. Clicando aí, eles vão pedir a sua chave key. Então vocês aí vão preencher toda ela com zero. Preencheu até o final com zero, pressione em próximo, ele vai escanear a chave, a licença, tá? E se tudo der certo, ele vai dizer que licença é instalada e ativada com sucesso. Ah, e depois disso de ter colocado a chave da licença aí, e ter ativado com sucesso, lá naquele programinha aqui, no EMU, ele vai vir aqui, ativado com sucesso. Tendo ativado com sucesso, você pode clicar aqui em fechar, carregar o seu FM, e fazer as configurações que você deseja para o seu jogo, ok? Bom, o link eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, tá? Pelo servidor do Mega, que é mais prático de fazer os downloads. Espero que eu tenha ajudado vocês. Valeu, até a próxima e fui!